Mês de maio, mês das mães, mês de presentear com categoria. E você já pensou na possibilidade de presentear sua mãe com uma cozinha aqui da Esplanada Móveis? Não pensou ainda? Então eu vou te dar uma dica ainda mais legal. Você pode presentear sua mãe na faixa. É, você pode concorrer a essa cozinha aqui atrás. Olha, basta você passar aqui na Esplanada Móveis, preencher o cupom, colocar na urna e aguardar o sorteio que será no final de maio. E aí você não precisa nem se preocupar em ser no segundo domingo do mês não, porque você tem o mês todo para fazer isso. Mas corre para não perder tempo, né? Além do que, você vai ficar por dentro de todos os preços imbatíveis aqui da Esplanada, além de promoções e muita coisa bacana, tá bom? Não perde mais tempo não. Venha correndo para a Esplanada Móveis. O endereço está na sua tela, assim como o telefone e outros contatos. Mas o legal mesmo é passar por aqui e conversar com a galera que eles vão te dar o melhor e a melhor opção para a sua casa, tá bom? Venha correndo para a Esplanada Móveis, mais um parceiro do TV Shop Litoral Norte.